Vale a pena ver de novo dois grandes sucessos. A partir da próxima segunda, cheias de charme, estádio Volta. Cheias de freguete, vestes de madame. E na sequência, os últimos capítulos de Anjo Mal. Quando eu fui ferido, vindo. Sai pela porta agora. A verdade dói, não é, Rodrigo? Você está querendo tanto esse filho que nem liga se é o pai ou não. Vamos dar uma voltinha? A partir da próxima segunda, durante duas semanas, você vai ver essas duas novelas, uma atrás da outra.